Cara, tem um rol de motivos pelos quais eu jamais vou perdoar esse Bozo, e por tabela aqueles que votaram nele ainda não se arrependeram, né? Mas no top tem... Eu vou listar, vou listar algumas, por exemplo, graças ao Bozo, né, eu passei a torcer pro João Dória, João Dória, e aí viciei e só consigo usar o meu pulloverzinho assim, ó, daí eu abro a porta aqui nas raras vezes que eu saio de casa e o prédio aqui tiozinho da suquita, tiozinho da suquita, pô, é demais, né? Mas cara, fala sério, eu fiquei bem assim, hein, não é melhor aqui gravar, e sabe o que é o mais louco? Que é que esse meu pullover aqui já tá, se vacinou, então tá virando jacaré. Mas tu sabe que torcer pro João Dória não é o pior, porque graças ao do João Dória eu tô usando a minha calça bem apertada, né, bem apertada, e tu sabe que tem atraído certas atenções por aí, inclusive com aqueles que me chamam de tiozinho da suquita. Mas o pior não é isso, cara. O pior é que agora aqui nessa casa tá todo mundo torcendo pro Renan Calheiros, Renan Calheiros, Renan Calheiros, Renan vem a calhar, já tem até faixa aqui em casa, Renan Calheiros, estamos contigo, Renan Calheiros para a presidência, Renan Calheiros para a OAB, Renan Calheiros para o Vaticano, pra tu ver o que é esse bozo, e esses filhos dele, e esses caras que apoiam ele, e esses motociclistas, e esses evangélicos, e essa gente horrorosa, horrorosa, que aqui não ficam, tu sabe, né, ó. Mas, cara, falemos do Renan Calheiros, porque além de tudo esse bozo joga novas luzes sobre essa figura extraordinária, na verdade, essa figura bem ordinária, né, ordinária da política brasileira, né. Mas ele tem algumas inovações, porque tu sabe que ele é o neocoronel, né, o neocoronel do racismo, né, cara, porque se bem que não sei ser tão neo assim, né, porque eu vou contar uma história que me envolve com ele de certa forma, né, porque, cara, é o seguinte, ele é a cara, assim, do MDB e do PMDB, né, sei lá que partido ele tá agora, independentemente do partido em que estiver, eu também não vou pesquisar, não vou me interessar, ele é o cerne do que o MDB, o PMDB virou, né, ele é lá de Murici, né, nas Alagoas, né, aliás, né, cara, eu já falei aqui, né, como o povo de Alagoas sabe votar bem, né, cara, ah, povo de Alagoas, como vocês têm consciência política, que coisa maravilhosa, olha as pessoas que vocês elegem, porque que, cara, tem, já falei, vou repetir, tem vários países, tem vários estados do Brasil meio separatistas, assim, né, Pernambuco já foi meio separatista, inclusive Alagoas foi desmembrada de Pernambuco por causa da Revolução de 1817, que Pernambuco queria se separar e tal, Minas Gerais queria se separar, a Inconfidência Mineira, o Rio Grande do Sul com aquela falcatrua, falcopilha, então por que que Alagoas não se separa e elege o presidente lá e não manda pra cá, né. E aí o Renan Galheiros apareceu ali em Murici, né, e uma vez eu estava lá nas minhas incursões pelo Brasil, no tempo que podia se sair de casa, e fui lá na serra, na lendária Serra da Barriga, né, onde ficava o não menos lendário Quilombo dos Palmares, né, um lugar mágico, né, com uma energia densa, meia sombria, mas mesmo assim transcendente, um lugar incrível. Aliás, vai lá quando tu puder viajar. E tem que passar por Murici. Então eu tava indo pra lá e um cara me chamou e disse assim, Bé, ô gaúcho, tu é assim, todo metido, piadista, todo papapá, quero te dizer o seguinte, que se tu fizer essas piadas sobre o Renan Galheiros eles vão te apagar lá em Murici, porque tu sabe que Alagoas só tem macho em Alagoas, né, mais macho que gaúcho, né, macho até embaixo de outro, né, que nem aqui. E aí, né, os jagunços lá, andam armados, papapá, e o filho dele, né, Renan Galheiros, filho! É incrível. Bom, a trajetória do cara é exemplar, né, e ele começou meio, não vou dizer de esquerda, mas assim, ele era do MDB, ele era da contestação, ele virou deputado estadual em 1978 com 23 anos de idade, o que significa dizer que nós temos mais ou menos a mesma idade. A diferença é que eu não fiz implantes, aliás, a diferença é que o meu implante capilar é muito melhor que o dele, ó, e a tintura que eu uso no meu cabelo também é melhor que a dele, e inclusive o meu implante, ó, isso aqui é implante, foi feito com o meu dinheiro, não com dinheiro público. E aí, cara, o cara tá aí desde 78, começou como deputado estadual, né, e aí virou deputado federal acho que em 84, por aí, papapá, né, e aí até tem uma cola aqui, mas eu não vou olhar a cola, né, porque o que interessa é que, cara, ele votou no Tancredo, ele foi contra o arrocho salarial, ele foi a favor da lei de greves, porra, bem dizer, um socialista, um socialista, o Renan Calheiros. E aí, mas em 89 realmente é que ele se revela quando ele passa a fazer parte da tropa de choque do Collor, da tropa de choque do Collor, alagoano, que nem ele, por que que alagoas não se separa? E aí o, 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 ficou lá envolvido com, com o Collor e tal, mas daí quando estourou o furdúncio, pá, não era mais o Collor, é, foi atacar o Collor, peraí que eu vou pôr o meu pulover do João Dória aqui, peraí, ó, opa, 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 ó, pulover do João Dória. E assim também é charmoso, né, pois bem, porque tá frio pra cacete aqui. Bom, e aí onde estávamos quando fomos interrompidos bruscamente, estávamos com o Renan Calheiros largando o Collor, né, e aí se vinculando lá com o FHC. Cara, ele foi ministro da justiça do FHC, tu te lembra disso? Ele foi ministro da justiça do FHC, tá, porque foi indicado pelo Jader Barbalho, é, e ficou na vaga do Íris Resende, que se descompatibilizou para ser governador de Goiás. Olha que gentalha! E aí eu vi num canal de um pseudo historiador, de um sub historiador, de um jornalistazinho que se acha historiador, um tal Malas Ideias, lá, o cara um mala, meio que dando a entender que o governo do FHC foi legal. Como é que vai ter sido legal um governo que o ministro da justiça foi o Renan Calheiros, o FHC, tu não tem vergonha, FHC! Bom, e aí né cara, o cara simboliza o fisiologismo total, né cara, aí foi presidente do Senado por acho que umas duzentas e doze vezes seguidas ainda em articulação com o Sarney, esses gentalha, esses caras são tudo igual. E aí agora, né, depois de toda essa trajetória, bababá, que não interessa porque ela é só mais do mesmo, mais do mesmo, e ele sempre... Ai governo, sonha a favor! Ai governo, estou junto! E aí agora ele não tá junto com o governo! Ele não tá junto com o governo! E é uma maravilha porque ele tá ali ponderado, equilibrado, inquisitivo, né, assim, naquela meio inquisição ali, daquela CPI, né, e como ele já tá acostumado há anos a falar, vossa excrescência, ele tá ali, ele pergunta aí, vossa excrescência, o que que vossa excrescência considera? Então cara, eu quero te dizer o seguinte, que dentro de todos os horrores, com esse pior e mais desqualificado presidente da história do Brasil, esse energúmeno, essa coisa desprezível, ainda com quatro filhos tão repugnante quanto ele, nós estamos com o Renan Calheiros, com seu filho, com seu neto, com a sua mãe, com todo mundo, e Renan Calheiros veio a calhar, e viva Renan Calheiros, viva Renan Calheiros, e um excelente domingo pra você, cujo país está nas mãos do Renan Calheiros. Renan... Ah, esqueci de falar uma coisa, quando ele começou a carreira dele, ele só tinha um fusca e um violão, não sei se tinha uma negra chamada Tereza e nem se ele era Flamengo, ele tinha um fusca, era o patrimônio dele, e agora ele tem fazendas e gado e um dinheirão e uma fortuna e implante capilar, não sei se tem implante dentário, não sei se tem prótese peniana, eu sei que eu tô com o Renan Calheiros! Vamos, Renan! Vale, Renan! É isso aí, um excelente domingo pra você!